Fala galera, beleza? Me chamo Gleitson Frota e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do som de cada uma das guitarras que eu tenho utilizado nos meus trabalhos. Falar um pouquinho da madeira e um pouquinho da captação. Vou começar por uma Stratocaster, essa aqui é uma Fenda Americana, série de aniversário de 60 anos. Ela possui captadoras Dex-Mex no braço e no meio e na ponte um cabelo da própria Fenda chamado Dye Island. A Stratocaster tem a característica sonora de ter o som mais brilhoso e eu vou mostrar um pouquinho do som dessa guitarra, ok? Então, captador do braço. A chavinha agora é na combinação braço e meio. Posição, captador do meio. Meio, ponte. E o captador da ponte. Normalmente, todos os captadores da ponte que vocês vão ouvir tem um som mais agudo, que é mais ideal para ser usado com distorção. Vou trocar de guitarras. Bom, na ordem aqui eu vou pegar uma telecaixa. Então, essa aqui é uma telecaixa da marca Eagle. Olha a marca aqui. Eagle. Eu fiz algumas alterações na captação. Esse captador do braço é um Custom 59 da Malagone e esse da ponte é uma cópia do Hot Wheels. Essa guitarra é feita em mogno. Tem esse pedacinho de fone com maple. Barinho aqui. Braço de maple. E o que mais? Tem algumas alterações que eu fiz na parte elétrica. Bom, vamos lá ouvir o som. Capelo do braço. Posição no meio aqui nos dois captadores juntos. O captador da ponte. Como eu disse anteriormente, todos serão de som mais agudo. Esse captador específico da Malagone é muito forte, muito interessante também. Eu vou ouvir melhor ele quando estiver ligando a distorção. Essa guitarra eu coloquei uma chave de split para defrazer as bobinas. Vamos ouvir aqui o captador do braço. Meio. Capelo da ponte com a bolina desligada. É bem mais magro, né? Mas bem interessante também. Bom, vamos guardar aqui a piano. Vamos pegar aqui essa outra guitarra, uma guitarra mais roqueira, digamos assim. Vamos lá. Essa aqui é uma SX. Que é feita em mogno também, toda em mogno. Colado aqui o braço. Eu coloquei captadores Air Norton, da Dimasio. E aqui na ponte, um JB da C Mandaca. Coloquei também uma chave de split aqui para a gente ouvir o som também. Então, o captador do braço. A combinação dos dois captadores de chave no meio. E, por último, o captador da ponte. E, por último, o captador da ponte. Bom, estamos aqui para a última guitarra desse teste. Então, essa aqui é uma guitarra, é uma Ibanez Artcore. Ela já está comigo há 10 anos. Ela tem captadores PATH Pro, da Dimasio. São captadores vintage, de som mais básico, simples. Eu uso essa guitarra mais para tocar jazz, samba, voacional, música instrumental. E não uso distorção com ela. Por isso que eu não vou testar a distorção com ela. É uma guitarra acústica, pessoal. Grossinha aqui. Vou fazer aqui para fazer um lado. Então, a diferença da guitarra acústica para a semi-acústica é que a semi-acústica é mais fininha do que essa. E também tem a questão da guitarra acústica ser toda oca. A guitarra que é meio violão, o som dela aqui sem estar ligado. Ok? Então, vamos ouvir o som dela aqui. Capelou do braço. A guitarra acústica é uma guitarra acústica. Combinação dos dois captadores, chave no meio. O captador da ponte. Esse captador é bem mais magro, certo? O captador de saída baixa. Esqueci de avisar aqui, mas nessa guitarra eu uso o encordoamento da Darius M13 encapada. É uma corda meio parecida com corda de violoncelo. Uma coisa mais ou menos assim. Ok, ok. Vou voltar agora lá para a Strat. Vou passar algumas informações que não havia passado. Ao longo do vídeo, eu acabei esquecendo, bem no início, de falar algumas características de madeira dessa guitarra, dessa Strat. Ela é feita em alga, o braço em maple, a escala em rosewood. E ela tem uma chave também aqui, que faz várias combinações de som também. Então, uma misturada aqui de timbres. Desligando a chave, desligando a chave, desligando a chave, mistura mais os captadores. Desligada, ligada a chave, ligada a chave, ligada. Ok? Vamos lá testar com distorção agora. Só as três guitarras que eu mostrei ali. Opa! Nesse teste de distorção, eu vou usar apenas o captador do braço e o captador da ponte. Nesse teste de distorção, eu vou usar a chave, desligando a chave, desligando a chave, desligando a chave. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos pra outra guitarra. Vamos lá, vamos pra outra guitarra. Vamos lá, vamos pra outra guitarra. Trabalho assim pra guardar essa guitarra, meu Deus! Vamos pegar logo essa SX. A captador da ponte... A captadora do braço. A captadora da ponte. Ok Agora Para fechar A telecastra Catando no braço Catando no braço Catando no braço gostado aí dessa mudança de som são essas guitarras que eu uso para trabalhar e lógico, a minha pretensão é comprar mais instrumentos para variar mais a questão dos timbres é importante que você tenha esses equipamentos ao vivo e também no estúdio para você ter uma variedade grande de sons para fechar eu estou usando um amp bem básico, usei a distorção dele e o clean dele que é o Meteoro Atomic Drive 50 com um falante de 12 é um amp que eu acho que para ensaiar, para gravar para algumas opções de ao vivo você pode usar é bem legal, tá bom? é isso, valeu, um grande abraço